Um delicioso bolo de leite condensado! Vamos aprender essa receita fácil e prática! Olá, eu sou Eliana Carvalho e hoje vou passar para vocês uma deliciosa receita de um bolo de leite condensado. Para isso eu vou precisar de 2 xícaras de trigo, o equivalente a uma lata de leite condensado. Lembrando para vocês que esse leite condensado é aquele que nós fazemos caseiro, que tem no vídeo. A mesma medida de leite, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga e 2 ovos e 1 colher de sopa de fermento. Agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Primeiro os líquidos. O leite condensado, coloquei os ovos, a manteiga, agora o açúcar e o nosso trigo. Não vou pôr todos eles de uma vez, vou deixar um pouco. E o fermento. Agora vou bater. A nossa massa já está batida, agora vou pôr numa forma e vou estar no forno já pré-acassido a 180 graus. Essa aqui é a textura, é uma massa fina. E vamos levar ao forno. O nosso bolo ficou pronto e agora a parte final, por exemplo, vamos experimentar e aprovar. Vamos lá, bolo de leite condensado, hein? Facinho de fazer e ó, eu acho que tá bom, hein? Vamos ver. E lembrando que dá pra vender, gente. Por favor, serviu. Olha que delícia a textura, a maciez. Tá bonito, hein? Mostra pra lá. Maciezinho. Nossa. Que bom, gostoso. Bom, né? Nossa. Tem muita gente que gosta de um bolinho simples assim, então bora lá vender, gente. Ganhar uns troquinhos. Simples, mas muito gostoso, muito fofinho. Sabor bom, não ficou forte o açúcar. Não. Muito bom. Pessoal, receita inédita aqui da Valiana, bolo de leite condensado. Essa é só uma das centenas de receitas que a gente tem pra mostrar aqui. Toda semana tem receita nova. Então, inscreva-se pra acompanhar, né mãe? E não esquece do nosso like lá. Isso aí. Tchau, pessoal. Até.